Quartou e quanto tempo que eu não chegava na quarta-feira com uma atualização muito, muito boa mesmo. Então nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês todas as novidades, não apenas de eventos que nós temos aqui em Sankseye Awakening, tá? Mas também sobre novidades fora de eventos, fora da aba Castelo. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nankseye Awakening, quarta-feira, dia de acordar cedo, madrugar aí na cama. Lembrando aí os meus dias que acordava de madrugada e queria voltar a dormir, queria voltar a dormir. É que talvez eu vou fazer depois de editar esse vídeo? Não, não devo fazer porque hoje o dia vai ser bem trabalhoso aí pra mim também. Então vamos lá, começando aqui com o banner, né? O banner que tá muito da hora. Despeça em comentários, dois personagens OP, um dos melhores suportes do jogo e um dos melhores DPS do jogo. Tudo no mesmo banner e ainda com a notícia que na próxima quarta-feira, um dos melhores suportes do jogo entrará na pool de invocações. E nós estamos falando do nosso Aldebaran Divino, um personagem bem caro, um personagem que o meu tá faltando, né? Upskill e conseguir algumas cópias dele aleatórias vai ajudar bastante aí no meu personagem, né? O meu tá 4, 3, 3, 5. Temos também o Shuri Divino, o meu tá 4, 4, 4, 3. Então qualquer um que vinha aí nesse banner que eu vou dar 60 tiros semanais, vou ficar bem feliz aí com eles, tá certo? Então é isso, quem quiser pegar aí o fragmento do Aldebaran Divino na última oportunidade, porque é quase certo que ele não vai entrar em banners futuros, tá? Somente naqueles banners selecionáveis ou uns bem raros e especiais, tipo banners do touro. Então vamos lá, continuando aqui, temos a medalha do touro que chegou, né? Depois de 3 anos e meio, o touro que nunca foi meta, que nunca foi considerado bom, tá aí, receber a sua skin. A beleza, eu acho mais interessante lançar essa skin pro touro antigo do que pro touro novo, afinal de contas temos o touro divino, né? Com sua medalha lá de pirata, alguma coisa assim, então maior variedade aí de personagens com skins também, né? Então essa aí, quem comprar a medalha do lutador esse mês ganhará essa skin. Temos aí o retorno de visuais exclusivos, tá certo? Pronto é o evento Patreon, poderemos pegar vários skins pra quem for cachar. Temos a nova vontade das estrelas, é, a vontade estelar atualizou, trazendo altos personagens que a maioria da galera não tem upado. E é isso. Temos também um novo capítulo da Lenda dos Cavaleiros, que é o motivo que não vai deixar eu dormir. Nós vamos tentar em live, lá no meu canal de lives, link na descrição do canal de lives, tentar completar o mangá do Odisseus. Caso eu complete o mangá do Odisseus, eu vou fazer um vídeo resumido aqui, com vocês com corte da live passando cada capítulo, mas quem quiser ver ao vivo, ou quem quiser ver antes de eu postar um vídeo, dá uma colada lá no canal de lives pra vocês verem como que vai ser a cabaleira. Eu acho que eu devo fazer live aí entre 8h e 6h e 9h, só tenho que fazer o vídeo do Lendas da Justiça, pra deixar ele prontinho e postar. Depois que eu postar o vídeo lá do Lendas da Justiça, né, do Sangseya, eu vou abrir a live, tá? Então, ó, correria de manhã, correria. Ainda temos o buff do Radamanks, e eu acredito que eu não devo testar o Radamanks de imediato. Talvez eu abra uma outra live, mas lá no horário do almoço, se eu conseguir desibolar tudo aí de manhã, pra fazer a live do Radamanks bufado também. Talvez tenha duas lives hoje, né, só com temas diferentes aí, pra deixar separadinho lá no canal de lives. Teremos um segredo de fami, né, não atendemos a expectativa, não veio aí as peças do Amido Divino, tá? Comprou privilegiado, comprei um, ganhei dois graxos também, ou um outro evento, o Patreon, que não aparece aqui pra mim, né, o... Comprou privilegiado, mas é isso, então vamos lá, mostrando aqui tudo pra vocês, ó, e aqui em Lendas do Cavaleiro, temos aqui, ó, o Odisseus, tá certo? Então a gente vai desembolar a história dele em live, beleza? Quem quiser participar, cola lá no canal de live, se inscreve, ativa o sininho, pra quando entrar em live, você ser notificado também, e um dia nós teremos essa ouro, e quando? Não sei se vai ser esse ano. Outro detalhe aqui, que já tava rolando nos duelos sagrados, é o buff do Shura, é, o nosso amigo Shura, ele foi bufado, finalmente, eu acho que ele foi bufado semana passada, eu recebi uns dois, três comentários, falando sobre o buff do Shura, vamos ver se ele foi desbufado ou não aqui, mas até ontem à noite, ele estava bufado, tá? O que é o buff do Shura, né? É simplesmente dar três triplo turno, para alguém consagramento, então vamos lá, um ataque, duplo turno do Ayolo, e o triplo turno do Shura, olha que delícia, olha que delícia, só temos o Dock aqui, com o duplo turno normal, e temos aqui o Milo, que olha só, eu acho que vai rolar lá do Milo, um ataque do Milo, ataque do Shum, e o triplo turno do nosso Shura, então quem quiser brincar aí, com uma buildzinha desse engramento, já tá ontem, já tá ontem, tá da hora, pelo menos aqui, tá ativando nos duelos sagrados, né? A galera comentou que nos duelos galácticos, tá rodando também, chamei o áudio, então, aproveita aí o buff do Shura, que o buff do Shura, chegou, então na medalha do lutador, temos aí aqui, o reset dela, tá certo, e indo aqui, no pavilhão, vou lá, pavilhão, de visuais, cadê aqui, então é do touro clássico, tá, do, que vai chegar, o bônus dele, é de 10%, ó, de 10 pontos, beleza, esses aí são, os bônus iniciais, e também temos aí, o Saga Sapuri, com o experimento pavilhão, mais 10, nessa skin aí, mostre, leãozona, olha aí, como é que faz para pegar, a skin do Saga Sapuri, então, deixa eu mostrar para vocês, como é que faz para pegar, para quem completou o evento do festival, embora eu li, no grupo do Zap, do canal também, lembrando aí, o grupo do Zap, link na descrição, quem quiser participar, até que seja lotado, né, por enquanto, até no Vax, que o Zap aumentou, a quantidade de pessoas no grupo, vai estar, receber, vai receber aqui, e teve um comentário, que eu li, que falou que não completou, o festival inteiro, e recebeu, então, talvez, alguns que, sei lá, faltou uma, duas missão, possa receber, não tenho certeza, beleza, mas, aí ó, pegamos, a skin, e agora, já posso ir lá, no Saga Sapuri, que não tem skin, e upar a skin skin, então, vamos lá, para que está tudo quebrado, reconfecido de evento, a, onde que foi parar a skin, a skin foi parar aqui, quer ver, deixa eu ver se ele vai parar aqui, foi parar aqui ó, deixa eu tirar um print aqui, pronto, tirado um print, para a gente colocar, né, e capa de vídeo e tal, a gente faz tudo assim, coisas que só aparece uma vez, então, e para equipar, equipar o visual, agora sim, meu Saga Sapuri, que é o personagem que eu gosto muito, tá aí, com sua skin, e podemos já, também, upar a sua skin, né, pô, é Saga Sapuri, não é qualquer personagem, que a gente está falando aqui, simplesmente, um dos melhores personagens, olha, nível 99, vocês em primeira mão, vendo aí, o subido de nível, da minha, da minha conta, né, vamos lá, ativar aqui, com certeza, vou gastar tudo, esse imenso moço, já está todo ativado, aí, com todas as suas bonificações, beleza, então, vamos lá, continuando, também tivemos um evento, que não apareceu, lá no, da nossa atualização, só para vocês verem, como está top, né, Expecção do Santuário, cara, olha, está com muita coisa, Expecção do Santuário, é aquele evento, que eu apresento para vocês, mas eu vou começar a fazer, lá na sexta, no sábado, porque eu esqueço, que eu tenho que farmar, esse evento aqui, perco vários diamantes, perco fragmento de libra azul, eu perco, mas pelo menos, eu lembro de vocês, aí que esse evento, já está on, e não teve nenhuma alteração, nas recompensas, e eu vou deixar nos cards, para quem não manja, desse vídeo, para quem nunca viu, as minhas dicas, e tutorial, desse evento aqui, vou deixar nos cards, onde eu falo, melhor farm, melhores recompensas, para pegar aqui na loja, e por aí vai, tá certo? Então, já tem um vídeo dedicado, de mais de 10 minutos, explicando, sobre esse evento, quem nunca participou, cola aí nos cards, hoje também, a partir de meio dia, galera, nossa, essa aqui está foda, teremos como pegar, uma cópia do touro clássico, personagem assim, que dispensa comentários, literalmente, porque não vale a pena, falar dele, teremos ainda, a skin da Luna, de praia, e também, os fragmentos de livros azuis, e poderemos ver, a próxima rotação, da próxima quizena, tá certo? Então, fechando aí, mais alguns recursos, da hora também, quem fez aí também, como é que fala? O, ah, aquele negócio lá, de recrutamento, de camarada, né, recebeu as recompensas hoje, então, o que são os amplos skills, que eu posso pegar aqui? Milão Divino, né, Yoga Divino, Xion, Spectro, e, só Yoga Divino, que eu preciso ali, né, e acabou, embora Yoga Divino, meu também, não está ruim, para falar a verdade, e vamos lá, agora sim, chegamos, na, aba, mercado, atualizou, obviamente, mas eu não encontrei, nenhum pagotinho, baratinho, com custo benefício, tão interessante assim, então, treinado demais, beleza? Pode ter alguma coisa, lá no, na, como fala, na loja VIP, link na descrição, dos vídeos, primeiro parágrafo aí, ou no segundo parágrafo, onde é uma loja, de venda de pacote da GT, no site da GT, tem pacote diferente, caso você se interesse em algum, ou outro pacote de lá, vocês estão ligados, dá para você selecionar, o criador de conteúdo, para receber a comissão, e que puder ajudar aí, o Nezinho, vai dar aquela moralzinha lá, para a gente, ficar aí, menos pobre, agora, chegando aqui, no segredo de Pami, é onde, levei aí, um desapontamento, se é que, deixa essa palavra, não sei, é, o que acontece, não dei o milho divino, né, temos o Shion Sapu, e o Shijima, até hoje, está bem, desatualizado, né, aqui, mas como a gente, tem duas de graça, vamos pegar aqui, o peitoral, que é o mais caro, para quem não sabe, a primeira peça, é sempre a mais cara, então, se vier ele, eu tenho, eu divido com preço maior, não veio nada, acabou, né, é, isso daí, continuando, nós tendemos aqui, ainda, provação da caçada, tem que abrir um baúzinho, e continuar, Rainha de Atlântida, é, deixa eu ver, não se compensa ainda, se puder fazer, faça, né, mais, mas, enfim, aí, a gente, já está aí, até hoje, a hora do mundo dos mortos, que esclarece que ele veio, não preste atenção, vai vir maçã dourada, viúva negra, e dragão, prateado, então, o que, é só maçã dourada, né, se não me engano, que, que está exclusivo, de, como é que fala, de mercado, então, quem quiser, algumas maçãzinhas douradas, é só comprar aqui, cinco diamantes, para você jogar uma vez aqui, e é isso, eu nem jogo, enfim, temos, é, pelo menos, eu não vou abrir nenhum segredito para mim, mas, eu vou coletar as chaves gratuitas, dos segreditos para mim, e juntar mais cinco, das minhas 33, que eu tenho aqui, ficar com 38, né, para quem, para o nosso Death Toal, né, que eu estou hypado, com ele, mas, se eles enrolaram igual, está aqui, né, eu vou pegar antes, mas, vamos lá, temos o reembolso também, tipo, a mim, então, eu não vou abrir, a, para quem for pegar alguma peça, lembre-se, sempre usar três chaves diárias, tá, que tem uma restituição, olha, eu queria ir no dorso do Xion, né, sacanagem, é sacanagem, então, eu peguei aqui, cadê, mais um Oricálculo Divino, e aquelas, aquelas peças lá, que eu peguei para dividir, os visuais retornando, beleza, então, são essas skins aí, que podemos pegar, continuando aqui, teremos aí, o aniversário do Muzinho, então, vamos lá, o que ele vai dar de moldura, uma moldura nova aí, para a gente, baú de fragmentos de habilidade, uma gema de graça, isso aqui também vale super a pena comprar, gema avançada, por 50 gemas, e conseguiremos aí, ao todo, 14 pacotes de diamantes, de 3, de 5 a 30 diamantes, né, durante essa semana, muito bom, dá para coletar uns, sei lá, uns 200, 300 diamantes aí, mais 200 aqui, por login de 5 dias, então, uns 500 diamantes, aproximadamente, com esse evento, recarregue, esse daqui também, é um evento da hora, afinal de contas, dá para comprar um livro azul, com os benefícios extras, dessas restituições aqui, e temos dois personagens, OPs, e que são relativamente caros, e que vale a pena, super, ter eles, aí, com mais de 30 livros, então, né, para quem é P1, vale a pena aí, hoje, comprar esse, ah, esse negócio aqui, para você ver, aqui não tem nenhuma novidade, tá galera, não vi nenhuma novidade, então, a melhor opção mesmo, é, aqui ó, 45 gemas, para quem, rodar, tiro na semana, né, quem for dar tiro na semana, você esquiva, lembrando que o gatinho da fortuna, vem daqui duas semanas, o, o milho divino, está indo aqui, né, coragem de gastar, vocês compram isso galera, coragem, eu já fechei no milho divino, sem comprar nenhuma peça, fica a dica, eu vou fechar no milho, amanhã, evento especial, é outro evento peitinho aí, com essas, né, essas ofertas, que eu não sei até hoje, se são baratas ou caras, quem comprar a medalha do lutador, na primeira semana, vai ter aí, a restituição da medalha, do lutador, beleza, então, é o melhor momento, para você comprar, um evento não anunciado, resgate da deusa, um evento, incrivelmente, meh, que a gente ganha, umas recompensas, meio meh, mas, é um evento aí, que a adicionou, isso não, tendo, não tendo esse evento, a semana já estaria top, mas tendo esse evento, tá ainda, com alguns recursos a mais, então, mais três missões extras, para conseguirmos, recompensas extras de, né, vai mudando aqui, diariamente, e mais os fragmentos, aleatórios aqui, de personagens femininos, que deveria, pelo menos, ser um múltiplo de cinco, dez, sei lá, restituição do Shura, barra Aldebaran Divino, né, a partir das dez da manhã, dando tiro, os fragmentos, vão vir em baú, que você poderá selecionar, ou um, ou outro, tá, deve vir nessa temática, total de gastos, né, muitos jogadores, irão gastar cupons, restituição de cupons, também, principalmente, para quem for gastar, medalha do lutador, missões extras, subida, de reembolso, e por fim, temos aqui, skin inédita, e o baúzão, então vamos abrir, esse baúzão aqui, pegamos aqui, a skin do Ayoros, que o Ayoros, até hoje, não tem, coitado, não tem, então, a skin aí, do Ayoros, a duas skins, e hoje, duas skins hoje, então vamos aqui, gerar tudo aqui, alta, pum, acabou, farmar nada, cadê aqui, o baú, baú do Milo, onde ele está, do Milo aqui, Milo Divino, cara, Milo Divino, vamos lá, pegar aqui, falta só, isso daqui, nossa, faltou a peça, mais cara dele, como eu fui sortudo, olha só, para quem não sabe, a primeira peça, como já disse, nesse vídeo, para ficar ridudante, é a mais cara, então, peguei aqui, então, chega aqui, no Milo, está fazendo a pecinha dele, e já já, temos o Milo Divino, para fazer aquela, lá, bonitinha, vai ter a, lá, do Dual Milo, vai ter a live, do Dual Milo, né, porque, a gente vai fazer a live, talvez amanhã, beleza, não sei se, vai rolar hoje, porque hoje, tem muitas lives, para fazer, mas talvez, amanhã, ou sexta, a gente faz a live, de Dual Galácticos, mostrando aí, os Milos, em ação, para fazer aqueles, cortes da live, né, e fazer aquela, review do que eu achei, do Milo Divino, para vocês, também, aí, vocês já fecharam o Milo, ou não, essa aí, é a oportunidade, pegue esse baú, somente, para pegar, a última peça, ou do Milo, ou algum outro personagem, que eu nem lembro, qual que tinha mais lá, porque, já abri, já foi, e, a minha memória, não é das melhores assim, e já vinha me esquecendo, também, temos mais uma atualização, aqui, que é onde, no Vontag Estelar, no Vontag Estelar, vamos receber, mais bônus, foram acrescentados, cinco novos, personagens, então, vamos ativar, todos aqui, ó, uma coisa, só que eu achei, tosca, é que, não veio a restituição, né, normalmente, quando vem aqui, a atualização, do Vontag Estelar, vem também, a restituição, né, a semana, tá muito boa, pra gente reclamar, mas, né, vamos falar, a verdade, que a GT, esqueceu de incluir, essa, esse evento, né, de restituição, então, beleza, incluímos aqui, o Cardia, obrigado, Cardia, pela sua contribuição, e o meu Cardia, ainda, tá bem investido, 1554, caramba, nem uso, temos aqui, o Defteros, que também, tá bem investido, aqui na minha conta, 15, 1455, é 1455, temos aqui, aqui tá, ostentação, aqui na minha conta, é 4555, então, foi mais um bônus, aí, também, tem mais aqui, temos aqui, a Rainha Persephone, não está ostentação, né, tá, 5334, gostaria que tivesse, melhor, gostaria, mas, era livro verde, né, galera, então, força um pouquinho, a amizade, mas, tá ativada, aí, pra gente, e, pra fechar, temos um mais ostentação, o Verônica, o personagem, mais difícil, de upar, afinal de contas, a gente não consegue, nenhuma cópia dele, nós não conseguimos, nenhuma, banner dele, é só livro azul, então, é um personagem, de muita ostentação, e, com certeza, ele está, tudo um aqui, na minha conta, e, foi ativada, aí, pra gente, foi, mais zero de contribuição, e, mais zero de contribuição, muito obrigado, Verônica, por você, ser um excelente personagem, pra mim, adoraria, que ele trasse, na, como é que fala, na pool, né, porque, assim que eu tiver, a Verônica, 1331, eu faço a live, do Verônica, e a review, pra vocês, nos duelos galácticos, mas, é isso, galera, esse aí, então, foi o vídeo de hoje, uma atualização, muito acima, da média, e eu não estava esperando, isso tudo, é, aguardo vocês, então, lá no meu canal de lives, entre 8 e meia, 9 horas, eu devo abrir a live, pra gente, brincar aí, um pouquinho, de lendas, né, e, tentar subir aí, o mangá, né, fazer uma live, diferenciada aí, hoje, que, é, quase nunca tem live, de, de, extensão do Ares Galácticos, hoje, vai ser, beleza, vou ficando por aqui, se eu esqueci de alguma, coisa, que teve muita coisa, deixem nos comentários, e a gente se vê, aonde, no próximo vídeo, ou live, hein, valeu, e fui. E aí